Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui Hendrick Machado, que ele é o CEO da empresa Ponto Mais, que é uma empresa de ponto eletrônico, né? É isso aí, Daniel. Você deu uma revolucionada nisso aí que eu tô ligado. Eu sei um pouco da Ponto Mais, mas eu vou descobrir durante o trajeto. Mas antes de começar esse papo, eu tenho que falar do nosso patrocinador aqui, que é muito querido e tem surpresas relacionadas com esse patrocinador. Eu conto mais pro fim do programa aqui hoje. É o Centro Europeu, que há 30 anos está aqui no mercado de Curitiba presencial e agora está online. Quase todos os cursos já estão online, ao vivo, super imersivo. E uma coisa que eu nunca falei, que é muito legal do Centro Europeu, conhece o Centro Europeu, né? Claro, muito. Quem não conhece aqui em Curitiba, né? Mas eu quero que mais pessoas conheçam, porque está online. O Brasil precisa conhecer o Centro Europeu. Uma coisa que é muito legal do Centro Europeu é que as aulas são administradas por professores da prática, do mercado. Não é só professor. São, por exemplo, gastronomia. É chefe, é o Fábio Matos, dono do Pocotapas. Então você aprende com quem está ali na vivência todo dia, não só leciona e também já gira um network bem legal ali. Muita gente já sai empregada. Que maravilha, cara. Porque está no network. Então confere, link na descrição, QR Code na tela. Fala que veio pelo Curitiba Podcast, que o desconto é garantido. Valeu, pronto. Paguei a conta. Olha só. Paguei a conta. E tem desconto ainda se falar que veio pelo Curitiba Podcast? Tem. Exatamente. Vai lá como se eu estivesse pegando na mão. Já fiz isso lá. Já peguei um amigo meu, levei na mão. Falei, ó, sentei lá. E ele fechou um curso de gastronomia. Boa. Cara, vamos falar de ponto mais. Eu quero saber também da tua história, porque você... Quanto tempo tem a ponto mais? Seis anos, Daniel. Seis anos? É isso aí. Ela não é novinha, senhor. Viu só, já não está mais tão novinha. O que que chamam de startup? O que que chamam de startup? Já está meio velha, já, para ser startup. Cara, mas aí começa um... Poxa, chegou nosso café aqui, ó. Nossa, aqui que está ruim. Agora sim, olha só. Cadê meu açúcar? Quer ver que eles... Cara, isso é um primeiro bate-papo legal da gente fazer, assim, do que é uma startup. Pronto, vamos lá. Eu acho que esse é o primeiro mito ainda que existe entre as pessoas. A startup, ela não é só uma empresa que está começando, ou uma ideia, enfim. A startup, ela tem um propósito dentro de uma base tecnológica de criar escala. Então, é você conseguir realmente, através de um serviço, de um produto que você lance, escalar, fazendo com que o teu custo, ele se mantenha num crescimento ali linear e controlado e que a tua receita, realmente, ela possa criar uma disrupção no mercado. Então, apesar de financeiramente falando, crescimento, enfim, a gente fala, cara, a gente realmente não é uma startup nesse sentido, o modelo de negócio continua sendo da startup. Entendi, porque agora você me explicou o que é uma startup. Porque agora qualquer um que compra um domínio, compra uma conta no Instagram e mete uma logomarca, tem uma startup. Não é, cara. Não é, cara. Não é. Não é. E eu vou te falar assim, quando a gente, quando eu lancei a Ponto Mais, cara, lá em 2016, o lançar uma startup é legal, cara, né? Porque basicamente você subiu o site, né? Bom, lancei. Exatamente. Eu já me encontro esse negócio agora. Fiz isso com o podcast, por exemplo. É, mais ou menos isso. Mas o que a galera, eu encontrava muitos amigos naquela época e falava, ah, tem uma startup e tal. E aí todo mundo que tinha uma startup naquela época. Ah, então. Aí, então o que é esse negócio da startup? É importante a gente cuidar. As pessoas falam, ah, mas startup então tem que ser digital? Não necessariamente ela tem que ser digital. Mas como que você consegue escalar algo que não é digital? Então esse é um dos grandes desafios. E por isso que normalmente a startup é mais confundida com empresas de tecnologia e nesse sentido. Entendi. Mas hoje eu diria pra você assim, a gente mantém dentro da Ponto Mais uma cultura muito focada na startup. Uma cultura muito de se ajudar, uma cultura muito colaborativa. Aonde sim a gente trabalha, a gente leva muito a sério o que a gente faz. Mas antes de tudo a gente se diverte. Acho que esse tem que ser o conceito do que a gente consegue levar pro mercado e fazer com que a caminhada seja bacana. Não necessariamente aonde a gente vai chegar. Mas como que é a caminhada até lá. Gostei. Eu acho que assim, dá pra arrumar um emprego meio período. Eu só preciso faltar um dia da semana fazer o podcast. Porque se é divertido, já gostei porque é divertido. Precisa ter salário, não. Vou lá trabalhar. Precisa ter sim, não estou bem. Cara, o que é legal assim, a gente adora esse negócio de estúdio, né? Não sei se você sabe, mas na Ponto Mais a gente tem um estúdio também. De podcast? De podcast. A gente grava, chamamos convidados. Então você já está super convidado. Ah, eu ia me convidar. Quero ir mesmo. Super legal, super legal. A gente bate um papo desde empreendedorismo. A gente fala sobre negócios. A gente falou muito agora sobre pandemia, né? Sobre como a gente passa com os negócios por essa fase de pandemia. A gente fala muito pro nosso profissional de RH também, que é o nosso público. Então como a gente trabalha no desenvolvimento das pessoas. Como a gente faz isso dentro de casa. Porque casa de terreiro, o espeto tem que ser de aço, né, cara? Exatamente. Então a gente tem que fazer a coisa direito. Então a gente adora. É uma coisa que chama a atenção de todo mundo quando vai lá. A galera, pô, tem um estúdio. Dá pra vir gravar alguma coisa? Dá, dá sim. Super legal. E a empresa, hoje tá com quantos funcionários? Não sei se você pode falar. Cara, posso sim. A gente tá com 250 colaboradores hoje. E eu me achando com 8, como eu tava falando aqui. Não tenho mais nem os 8. Mas com 8 eu já achava que eu era... Ah, não brinca não, meu irmão. Tô quase no Steve Jobs. Cara, e... Tá, agora deixa eu voltar um pouquinho pra eu entender. Ponto mais pra quem tá assistindo. Espero que os 250 estejam assistindo aqui. No mínimo, né? No mínimo, 250. Ou no mínimo. Tem que mandar pra mãe, pro pai. Mas quem tá assistindo aqui, que é a nossa base aí, que é... Quem nos segue. O que exatamente é a ponto mais? Eu sei que é de ponto eletrônico, mas explica. Porque ponto eletrônico, na cabeça vem... Ah, mas é aquelas maquininhas que botam o dedinho. O que é a ponto mais? Da onde surgiu a ideia e exatamente o que é a ponto mais? É, legal a tua pergunta. E a pergunta ali já foi aberta, né, gente? Se eu não quiser ficar aqui meia hora falando podcast, agora é culpa do Daniel. Não, mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Eu quero tomar meu café aqui e não falar nada. Mas, cara, a ponto mais é uma plataforma de registro de ponto de colaboradores e gestão de jornada de trabalho. Então, toda vez que a gente fala de controle de ponto, principalmente no Brasil, vem exatamente esse desenho que você falou. A galera pensa lá no relógio que tá na parede, onde eu coloco o dedinho lá pra fazer o registro de ponto. E esse foi o modelo que existe desde 1941 no Brasil, antes da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, veio em 43. Daquele tic-tic-tic. Exatamente. Até Chaplin tinha, em tempos modernos, lá a marcação do ponto, né? Do ponto. E, cara, basicamente o que aconteceu? A gente percebeu que esse mercado, ele ficou sem inovação por muito tempo. E a tecnologia, ela evoluiu. E ela permitiu que novos negócios existissem. E a ponto mais ela nasce de uma ideia, ela nasce dentro de uma fábrica de relógio ponto. Veja que engraçado isso. Ela nasceu dentro de uma fábrica de relógio ponto que já tinha esse olhar de falar, cara, acho isso que vai mudar. Assim como tudo tá mudando, acho que isso vai mudar também. E pensou nesse primeiro projeto, nessa primeira ideia. Essa fábrica de relógio ponto buscou um investimento pra que ela pudesse financiar o desenvolvimento dessa aplicação, desse serviço, dessa plataforma. E depois de seis meses, ela começou a ver que isso ia gerar conflito. Como que ela lança um produto que, teoricamente... Concorre com si mesmo. Concorre com si mesmo. E ela meio que engavetou isso. Falei, cara, não vou fazer isso aqui, pra andar. E na época o investidor, era um cara que era amigo meu aqui de Curitiba, e ele me chamou e me contou a ideia. Falei, cara, eu tenho essa ideia, o que você acha? Falei, cara, a ideia é sensacional, esse negócio vai estourar, faz muito sentido. Ele falou, então, putz, mas eu precisava botar isso no marco. Precisava de alguém executando isso, fazendo isso acontecer. Quer ser meu sócio e vou fazer isso acontecer? Falei, cara, bora, vamos fazer esse negócio acontecer. E isso começou em setembro de 2015. Eu tiro esse projeto da gaveta, e era um projeto mesmo, a gente não tinha produto, não tinha cliente, não tinha faturamento, nada. E em março de 2016, a gente lança a plataforma pro mercado. E o lançaram a plataforma, subiu o site, e a gente lança a plataforma pro mercado, cara. Que tá digitalizando tudo, acabou o físico. Exatamente. E a gente começou a perceber que o nosso cliente falava assim, ah, mas eu ainda tenho insegurança de sair do físico, ir pra um negócio totalmente online, não tô seguro. Falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos integrar com o teu relógio. Então você continua marcando lá no teu relógio, você já tem ele, tudo bem. Só que todos os teus pontos, ele vem pra essa plataforma. E a gente deixa o ponto ser colaborativo. Então o teu colaborador passa a ter um aplicativo, onde ele consegue acompanhar os pontos que ele registrou. E caso ele tenha esquecido, ninguém esqueceu de marcar ponto até hoje, né? É. Bem tranquilo. Não erra, ninguém. Então se você tem esquecido, o aplicativo te lembra que você esqueceu pra você fazer uma solicitação de ajuste. Esse ajuste vai pro teu gestor, teu gestor faz a aprovação e pronto, pro RH tá resolvido. O RH não precisa mais ficar correndo atrás da pessoa no final do mês pra ver, pô, o que aconteceu aqui que você esqueceu de marcar o ponto? E as empresas começaram a se atentar e falaram, pô, isso é legal. Conforme ela foi conhecendo o nosso serviço e tendo mais segurança, ela falou, bom, acho que eu não preciso mais do relógio físico. E aí a gente passou a atender toda a camada de registro e controle dessa jornada. E foi engraçado isso, Daniel, porque quando a gente lançou lá em março, a gente não veio de nenhum em março. Zero. E aí eu falei, putz... Difícil, né, mudar o status quo da galera, né? Cara, e aí, o que a gente tá fazendo de errado, né? Abriu, a gente deu pra quatro clientes. Falei, pô, temos quatro clientes na hora. Ah, comecei, vamo, comecei. Começamos, vamo lá. Comecei. E aí eu falei, pô, deixa eu ver quem são esses quatro, né? Quem são esses dois malucos. É. Eram quatro amigos meus. Era a tia, o parente, né? Pelo menos a amiga tá comprando já, né? Pô, você deve ser um cara... Porque normalmente a amiga nunca compra de você. Você sempre desconfia, né? Porque o Santos de casa não faz milagre. Pô, pelo menos você deve ser um cara foda. Cara, deu certo. Aí, falei, bom, vamo lá, vai dar certo isso. Maio, tivemos mais quatro novos clientes. Dobramos a carteira, cara. Vamo pra oito. Falei, opa, tá indo bem. Vamo pegar quem são esses novos quatro. Mais quatro amigos meus. Falei, pô, cara, esse negócio, comecei a me preocupar. Vamo lá de novo. Junho. Mais oito novos clientes. Dobramos de novo. Vamo pra dezesseis. Falei, pô, agora? Agora não é possível que tenha só amigo, né? Eu olhei quatro. Quatro ainda eram amigos meus. Pô, mas você é bom de amigo, né? Você é bom de amigo. Você é bom de amigo. Aí, falei, cara, mas tem quatro que não são. Falei, agora... Agora começou. Tô sendo visto pela galera. E aí, sentei com o meu investidor lá na época. Falei, olha, cara, esses quatro aqui compraram e não são meus amigos. E ele, ah, mas esse aqui é meu amigo? Esse aqui é o cara do meu futebol? Esse aqui... Ah, porra. Tá difícil. E aí, a gente começou a entender, cara, que basicamente existe uma diferença entre o que as pessoas entravam e viam no meu site e quando elas falavam comigo. Então, o que eu comecei a fazer antes? Eu imaginava que a venda era totalmente digital. Cara, ia entrar no meu site e comprar. Falei, cara, isso não tava acontecendo. Então, eu comecei a fazer o seguinte. Beleza, então eu quero que ele entre e, no mínimo, ele tenha uma degustação. E a gente criou um teste no sistema, pra ele poder entrar, fazer um teste. E aí, ele deixava os dados dele e aí eu comecei a ligar pro cigarro. Sim. E aí, Daniel, pô, o que você tá buscando? E aí, eu comecei. Cara, o mês que a gente fez isso, a gente vendeu 30 contas. E 100 amigos. Descobriu. Falei, cara, é isso. As pessoas precisam ter a segurança de falar com alguém pra dizer assim, bom, se ele é problema na frente, com quem eu cobro? É, exato. Não é uma plataforma. Eu tenho que ter pessoas por trás disso. E aí, foi quando a gente realmente começou esse processo a andar. Nosso primeiro ano, a gente imaginava fazer mil clientes. A gente fez 321, então, muito aquém da meta que a gente imaginava. Mas a gente começou a encontrar um mercado pra que a gente pudesse crescer e chegar onde a gente tá hoje. Puta, cara, que sensacional. Cara, eu gosto muito de pegar os empreendedores aqui. Parece, você fez um resumo ali. Até os 30 clientes, quanto tempo foi? Só pra ter uma ideia, pra eu formular minha pergunta. Quanto tempo foi? Nove meses. Nove meses. Eu gosto de saber a dor. Que, assim, parece até fácil, né? Quem vem e fala, ah, o cara nem sofreu. Eu quero saber da dor. Eu quero saber do suor. Eu quero saber da sofrência. Qual foi a parte ali que... Teve algum momento que você falou, não vai rolar. Quando você viu que de novo era amigo. Putz, cara, isso talvez não dê certo. Teve um momento que, sei lá, o teu investidor falou, putz, cara, acho que não vamos acertar. Qual foi as dificuldades até os nove meses você ter aquela percepção de ponto de virada? É 12 horas o podcast? Que é isso? Vamos embora. Cara, acho que todo empreendedor já deve ter te falado isso aqui, mas a resiliência é muito importante. Porque você pode planejar muito, mas 100% de certeza que não vai sair como você planejou. Ah, total. A variável do mercado, ela é bastante grande. E vou te dizer alguns momentos, assim. O primeiro momento pra gente foi quando a gente começou realmente a tirar o projeto da gaveta. Vamos começar. Nós éramos em três. Então, pessoas ali trabalhando. Eu cuidando... Basicamente, eu tinha duas pessoas cuidando de tecnologia, desenvolvimento e eu fazia o resto. E aí, cara, basicamente a gente olhou e falou, beleza, a gente vai lançar esse produto em dezembro. Isso era outubro. Em dezembro a gente vai lançar. Em dois meses a gente vai lançar, a gente vai dar um jeito e vai lançar isso tudo. Beleza, vamos lá. Pra fazer isso, cara, a gente precisa contratar uma pessoa. Então, precisamos contratar uma pessoa pra nos ajudar nesse desenvolvimento e fazer acontecer. Contratamos uma pessoa. 15 dias depois a gente mandou a pessoa embora. Porque a pessoa não funcionou. A gente falou, cara, e aí isso, quem entende desenvolvimento e tecnologia sabe, cara, perdeu 15 dias ali, uma sprint, pô, a gente já vai atrasar as coisas. Então, a gente já começou ali. Putz, vai atrasar. Chegou janeiro. O investidor tava, e aí? Vamos lançar, então? Fala, então, cara, não vai dar ainda. Segura aí. Tá bom. Tá bom, mas não tá bom, assim... Você tomando essa pressão de investidor. Sim, sim. Fevereiro, chegamos em fevereiro. Investidor, e aí? Vamos lançar? Ah, então, ainda não, cara. Segura aí que... Tá indo, mas ainda não. Caramba. Chegou março, ele falou, e aí, vamos lançar? Falei, não, cara, ainda não. Ele falou, não. Chama todo mundo, a gente vai lançar. O investidor deu essa. Falei, cara, não dá. Nunca foi operacional investidor, só capital. Exatamente. Eu chamei todo mundo e falei, gente, é isso. Vamos lançar do jeito que tá. Vamos lançar do jeito que tá e bora. E vamos comprar essas brigas. E aí, cara, acho que assim, ali foi o primeiro medo, assim, sabe? O primeiro medo no sentido de, puxa, eu queria entregar algo mais pronto pro mercado, e não conseguir. E pensei muito nisso. A gente precisa dar foco no cliente pra gente poder desenvolver as outras coisas que precisar. E a gente vai ter que trocar a roda do carro aí andando. Temos que fazer. A gente foi nessa. E eu venho do modelo, Daniel, que eu vendia na rua, cara. A gente foi um modelo de fio de seios, né? Batei porta a porta. Eu vinha desse modelo. E eu não queria ter isso na ponto mais. Porque é um modelo que se depende muito do pensamento e da sensibilidade do vendedor. De falar, pô, acho que o Daniel vai fechar lá comigo. Fui lá, visitei ele e tal. Mas é um modelo não muito preditivo. Tá. E eu queria um modelo mais preditivo. E a gente foi pro modelo que a gente chama de Bob Marketing. Que é de gerar conteúdo, educar as pessoas. Porque a gente vem num paralelo legal, né? Questão de ponto no Brasil hoje é regulamentada. Então tem uma legislação. Ah, legal. E aí, pô, cara, eu falei, bom, vamos nesse caminho, né, cara? Vamos tentar dar educação pro mercado, fazer o mercado se profissionalizar pra que ele possa entender que a nossa solução é válida. E que ele pode utilizar, fazer com que ele ganhe tempo com isso. Cara, desculpa te interromper. Claro. Não perde seu raciocínio. O que eu achei incrível que você falou, eu vi isso uma vez numa aula do Ericko Rocha. Sabe quem era? Sim. Ele falou, quer se dar bem? Educa o teu consumidor. Porque ele vai entender o valor do teu negócio e ter a percepção disso. E eu achava... Eu não conseguia entender isso. Quando eu botei isso em prática, eu falei, cara, é impressionante. Vou dar um exemplo rápido. Sim. Eu aqui na produtora, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, hoje não tem mais, acho que, nicho pra isso. Mas as pessoas, começou a tecnologia, celular, e todo mundo grava seu próprio vídeo, a pessoa começou a perder a noção do valor de contratar uma produtora de vídeo. Maravilha. Só que as pessoas ainda não estavam inseguras de como fazer. Eu fazia um workshop de quando em quando, de fim de semana, de ensinar a galera a produzir o vídeo em casa. Era aqui, no estúdio, vinha uma galera. Cara, vou te falar que engraçado. Eu cobrava, não cobrava, é barato, pra galera vir aqui passar essa imersão de aprendizagem de vídeo. Ela não é muito grande, então fechava 10 pessoas. Sabe o que acontecia? E aí que eu me toquei. As pessoas me pagavam pra eu ensinar elas. De 10 que vinha, 8 viravam meus clientes, porque ela tinha a percepção do valor. E eu ensinava bem, mas ela falava, quer saber? Eu prefiro pagar. Eu aprendi, mas é mais fácil eu pagar, porque realmente tem valores. Perfeito. Cara, isso foi magnífico. Então você falou um negócio que a gente já... Isso é um baita hack de crescimento aí, né, cara? Que você fez aí, funcionou. E hoje o empreendedor fica buscando isso. Como eu faço pra crescer? Como eu faço pra colocar... Mostrar essa proposta de valor pro meu cliente, né? Exatamente. Mas continua lá que eu faço assim. E no começo, era muito difícil, né, cara? Porque as pessoas, como eu te falei, vivem um ponto desde 1941 no mesmo modelo. Você fala, como assim você tá mudando isso? É. E claro que a gente veio aí numa onda onde as coisas já vinham se modificando, né? Uber, Airbnb... As pessoas já estavam consumindo serviços de um jeito diferente do que elas estavam acostumadas a consumir. Exatamente. Então era esse o processo. Qual era a diferença do nosso negócio? Airbnb, Uber, ele tá focado no consumidor final. A gente tá focado na empresa. A empresa, ela é mais difícil de você atingir. Por quê? Porque ela é mais limitada. E mais fechada. Mais fechada. Entrar numa empresa de grande porte. Não é. Não é. E aí, cara, basicamente a gente começou nesse processo de educação. Falou, não, é isso que vai dar certo. Todo mundo falava disso. Você falou, citou o Érico Rocha. A gente tem um case aqui no Brasil que é Resultados Digitais. De Florianópolis. Uma empresa focada em embalde marketing. Uma plataforma de nutrição de leads através de conteúdo. Foram recentemente vendidos aí por quase 2 bi aí pra tops. Nossa. Muita grana. Coincidentemente, Érico, o nome do CEO. O Adam, é quase o Eric. E eles começaram no Brasil a fazer exatamente isso. Conteúdo. E eles sempre defenderam que isso é um conceito que ia dar certo e tal. E, cara, quando você começa, você tem uma ansiedade pra fazer a coisa funcionar. E a gente começou a gerar conteúdo. E conteúdo. E conteúdo. E a gente começou a perceber que, poxa, legal. A gente começou a atrair algumas pessoas. A gente começou a atrair tráfego pra nossa página. As pessoas querendo conhecer mais daquilo. Mas isso não virava venda. Então, primeiro mês assim. Segundo mês assim. Terceiro mês assim. Quarto mês assim. Quinto mês eu tava desesperado. Eu tava... Eu tava falando... Não funciona esse negócio. Não funciona. Ah, é. Eu já tinha na época 4 ou 5 pessoas. Tavam comendo esse investimento inicial que a gente teve, né? Que eu tava usando pra poder bancar isso. E, cara, eu tinha a sensação de que todo dia eu chegar no escritório. Que eu ia falar pra galera. Galera, beleza. Vou pegar uns computadores. Vou vender. Vou ver o que dá pra pagar. Ah, coisa ruim, cara. Ah, esse é dor. Era isso, assim, sabe? Ah, e aí... Acho que, como eu te falei anteriormente, a gente começou a entender qual era o modelo. Eu comecei a entrar em contato com os clientes. E aí começou a virar no sexto mês. A gente falou, opa, acho que ia aparecer alguma coisinha. E a gente foi ajustando. Antes disso, cara, o que a gente fez? A gente destruiu o nosso modelo e reconstruiu ele pelo menos uma meia dúzia de vezes, Daniel. De bombardear e falar, vamos restartar? Isso. Caramba. E aí, cara, na última vez que a gente fez isso, foi no quinto mês, mais ou menos, eu falei, cara, não é possível que a gente seja tão burro. Não é possível. Assim, não é... Talvez a gente não tenha que destruir tudo. A gente tem que fazer pequenos ajustes. E essa é uma das dicas que eu dou, assim. Não... Cara, faça pequenos ajustes. Coloque isso pra rodar. E meça qual foi o resultado que isso trouxe pro teu negócio. E a gente começou a fazer pequenos ajustes. Então, a gente tinha uma trilha de nutrição, onde a gente comunicava com a nossa oportunidade de venda. E a gente começou a ajustar. Em tempos, em texto, em algumas coisas nesse sentido. E a gente começou a perceber aonde tinha mais influência. Cara, tu viu um hack que a gente fez lá, que foi incrível. Nosso site era lá verde, branco e tal, não sei o quê. E eu conversando com um amigo de design, ele falou, cara, bota essa cor aqui, que é onde você quer que o cara clique, laranjado. Cara, não tem nada a ver com a minha marca, laranjado. Cara, bota só pra ver. Cara, quando eu fiz isso, no dia que eu fiz isso, aumentou 30% dos cliques naquele botão. Falei, cara... E aí eu comecei a ficar doido por isso. De querer testar tudo. De falar, não, cara, agora vamos mudar não sei o quê, vamos mudar aquilo. E a gente começou a fazer pequenos ajustes e a gente começou a se posicionar. E o que a gente fez no mercado, que foi muito legal, Dani, é que a gente profissionalizou, cara. A gente tinha um mercado onde, assim, ninguém dava bola pra ponto. Ponto era uma coisa chata. Ponto era o tiozinho da esquina que vendia de uma forma muito amadora. Sim. E a gente foi lá e falou, cara, a gente vai profissionalizar esse negócio. O RH merece ter essa profissionalização nesse tipo de serviço. E a gente pegou um produto que era esquecido, que era chato, que ninguém gostava, e a gente deu protagonismo pra ele. E aí ele fez com que a gente chegasse no nosso propósito. Nosso propósito da Ponto Mais é que a gente desenvolva pessoas e transforme histórias. Não só dentro da Ponto Mais, mas pros nossos clientes. E como que a gente faz isso? A gente faz isso dando tempo pro RH. Porque se eu consigo fazer com que o Ponto seja descentralizado, seja colaborativo... Menos problema. Menos problema pro RH. É isso. Você tá 50% do problema dele mensal, você tirou pra 5. É isso. E aí o cara tem mais tempo pra focar num treinamento, outras coisas. É isso? Cara, é surreal. As pessoas acham que é normal elas gastarem 5 dias do tempo delas no mês, apurando ponto. Falaram, cara, pelo amor de Deus. Tem que ser 10 minutos, tem que ser 15 minutos. E aí quando a gente começa a mostrar que a nossa metodologia, junto com a ferramenta, traz isso. O cara fala, então eu ganhei 5 dias? Sim, você ganhou 5 dias. Vai cuidar, conversar com seus funcionários, cara. Vai ver lá o que você precisa fazer pra que a tua empresa cresça mais. Mas é esse o negócio. E aí eu acho que a gente tem conseguido fazer isso muito bem. A Ponto Mais, ela tem de... Eu sei que ela tem de grandes indústrias, empresas, com milhares de funcionários. Mas também consegue atender o comércio, a lojinha com 3 funcionários? Ou não? Cara, eu te diria que isso é engraçado, né? As pessoas têm a visão de que a gente atende só a média pra grande. É, é, é. A gente atende o pequenininho, cara. É. A gente atende hoje desde o empregador doméstico. Ele tem uma doméstica em casa e ele quer controlar o ponto dela. Há uma empresa com dezenas de milhares de colaboradores. Meu menor cliente tem um colaborador. Aham. Meu maior cliente tem 28 mil colaboradores. 28 mil. Então, cara... Isso é se achando com 205, é mesmo. Então, cara, é isso que é maluco, sim. A gente pega hoje, a maioria dos meus novos clientes, Daniel, são empresas até 10 funcionários. Caramba, bicho. Então, e por quê, né? Você fala, cara, mas por que que um pequeno tem essa necessidade? Pensa você, você falou que teve 8, né? Quando você tava se achando isso, já tinha 8 custodos. Não, 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 não. Tudo isso, tá? E aí, cara, o que que você pensa? Você olha e fala assim, pô, tem 8 colaboradores, tá legal, o pessoal é bacana, a gente tá indo pra frente. Aí um dos teus funcionários, putz, algum motivo, acabou pedindo a conta e tal, esse cara se apertou no mercado e falou, putz, cara. E aí vem um advogado e fala pra ele o seguinte, cara, você fazia hora extra lá com o Daniel? Pô, fazia, cara. E você recebia essas horas extras? Ah, não, porque a gente nem controlava ponto e tal. Pô, vamos fazer um processo então contra ele? E esse cara entra com um processo com você. Hoje, reclamatória por hora extra é a principal causa de ação trabalhista no tribunal do trabalho. E aí, cara, um processo trabalhista hoje, em média, ele custa 15 mil reais. Então, imagina. Nossa, cara. Aí chega uma conta de 15 pau pra você. Você não podia ter uma solução de ponto que você pagaria 90 pila por mês? Você fala, pô, cara. É isso, é 90 pila por mês. 90 pila por mês. Então, cara, é isso, velho. Então, é essa a visão que a gente tem que ter. E no Brasil ainda a gente tem esse mal do empresário falar, não, mas isso não vai acontecer comigo. Cara, vai. É igual a gente viveu Covid agora, não vou pegar Covid. Pô, todo mundo pegou Covid. Eu não, eu não. Ainda. Ainda. Passei ileso. Cara, é isso assim, sabe? Tipo, tem que... A gente tem que começar a entender que se a gente quer chegar em patamares diferentes, como negócio, como empresa, a gente precisa se profissionalizar desde o início. Não adianta a gente falar assim, ah, não, mas quando eu for maior, quando eu tiver mais colaboradores, eu cuido disso. Você tem que começar isso. Se você começa certo, a chance de você dar certo é maior. Não adianta falar, ah, lá quando eu tiver 30 aí eu começo a pensar em fazer a coisa assim. Não. Exatamente. E a minha felicidade, Daniel, é que, cara, tá acontecendo isso. O empresário tá percebendo isso. No entanto, que a gente tem vendido pra muita empresa pequenininha. É porque eu acho que essa abundância de informação que a internet tem, né, com muita gente falando, você pega ali um Tiago Negro falando, ah, a Natália Árcores te ensinando a mexer com dinheiro, tanto que, pô, cinco anos atrás, quem investia no mercado financeiro? Ninguém. Perfeito. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é comum desde 1930. Aqui começou a se tornar cultural. Agora as pessoas, por quê? Tem informação, tem abundância. Quanto mais as pessoas estão começando a entender alguma, tem bastante, cara, eu mesmo acordo, vou tomar café, fico no TikTok, vejo besteira? Vejo. Mas também vejo muita coisa legal. É isso aí. E você vai, você vai começando a abrir a tua cabeça. Sim. Você vai tendo outras percepções menos arcaicas, né? Tá tendo essa mudança. A rede social tem muita besteira, mas é saber, é você ter discernimento pra filtrar. Tendo esse tipo de informação, as pessoas começam a entender as coisas. Cara, pra mim é muita questão da tecnologia, assim, sabe? Teve muita gente no começo que falava, e as pessoas falavam, ah, mas eu sempre fiz assim. Mas é porque o mercado ficou um pouco estagnado um determinado tempo, né? Desde as grandes revoluções, da quebra lá de 29, a gente, enfim, não teve grandes mudanças. A tecnologia, quando ela chegou, ela criou uma mudança gigantesca. Sim. Então essa mudança gigantesca, se você não acompanha, você morre, né? O que a gente sempre fala, quem não inova, morre. Ah, exatamente. Então, você tem que estar percebendo esses movimentos. Ah, não, mas eu não quero perceber. Cara, teu concorrente vai perceber e ele vai passar por cima de você. Porque ele vai usar o que a tecnologia tem de bom a favor dele, e aí, o que você vai fazer pro teu negócio? Exatamente. Vai ficar muito mais difícil. Então, acho que essa é a grande vantagem. A gente tem que olhar pra tecnologia e entender como ela pode fazer e nos ajudar a chegar mais rápido aonde a gente quer chegar. Se você falar assim, ah, não, eu uso tecnologia só pra usar porque todo mundo usa, tá errado. Você tem que saber qual o problema que você tem que fazer. Aproveitar, é. Aproveitar. Extrair tudo que você pode. É isso aí. Agora, eu sou curioso, porque eu gosto muito dessa coisa do empreender, né? Eu já empreendi muito na vida. Acertei muito, errei muito. Eu também tenho uma jornada longa de empreendimento. Inclusive sobre a inovação também. Porque, por exemplo, produtor é um negócio que tá morrendo. Eu já tô virando taxista. Não tem como. Tá todo mundo, o aplicativo ajuda a editar, o iPhone é uma puta cana. A galera perdeu a... Não tem mais tanta exigência visual e tá ok. Eu não tô puto com isso. Mas o que eu posso fazer pra mudar? Ter um produto da casa, tipo um podcast. Então, eu vou fazer isso, vou usar a minha estrutura, que eu tenho até aqui, pra fazer o meu conteúdo próprio, né? Basicamente isso. Mas a minha pergunta é o seguinte. Como eu gosto muito dessa coisa do empreender, 250 funcionários hoje no Brasil, atravessando uma pandemia, é um puta sucesso. Então, as perguntas eu tenho. Hoje existe mais investidores no negócio? Sim. Sim. A gente, no final de 2020, a gente teve uma rodada estratégica com a VR Benefícios. Tá mais de 36... A VR, a VR. A VR, a VR, a VR. Tá legal. Que tem há mais de 30 anos no mercado. E a gente fez esse movimento justamente porque a gente entendeu o seguinte, né? Cara, a gente tá conseguindo fazer muito bem as coisas com ponto. A gente tá muito bem relacionado com o nosso cliente final. Por que eu não começar a oferecer outros produtos e serviços pra ele? E aí, justamente, a gente se aproximou de alguém que já tivesse muita relevância no mercado, pra que a gente pudesse trazer novos produtos e serviços pro RH pra oferecer uma experiência única. Cara, você não precisa ficar se relacionando com um monte de gente, com um monte de fornecedor pra resolver teus problemas. Então, ponto e benefício, eu já vou resolver pra você. E daqui a pouco eu irá resolver mais coisas. Você já vai com essa junção. A VR gostou tanto dessa ideia, que falou, cara, eu não só quero ser parceiro. Eu quero ser investidor desse negócio. Eu quero ter parte disso. Claro, cara. E aí, no final de 2020, depois de longo tempo de negociação, a VR entra pro nosso board aí, fez um investimento financeiro no negócio, pra que a gente sustentasse o nosso crescimento. Eu diria pra você que a gente não divulga publicamente o valor do investimento, mas sustenta a gente pelos próximos cinco anos aí, em relação ao crescimento e as coisas que a gente tem pra fazer. Vamos combinar que VR é uma maravilha. Vou puxar o saco. Porque o VR, daquela sensação que você tem quando você vai trabalhar e recebe o VR, eu nunca tive. Mas eu sei quem tem, e já usei. Daquela sensação que você tá comendo de graça, é gostoso, você vai no mercado, você vai... Vou gastar lá o VR no seu... É isso aí. Cara, isso é muito prazeroso, né? Que coisa boa que é o VR, daquela sensação de a comida eu não pago, né? É bom demais. É isso aí, é isso aí. E agora, emendando essa pergunta sobre os investidores, quando foi? Porque, como eu falei, 250 funcionários é muito, né? Hoje. Qual foi, assim, você veio... Deixa eu ver se eu consigo formular bem. Ah, vamos supor, eu vim com 30 funcionários, dois anos, de repente fez... Provavelmente foi isso. Você veio, vou citar, você teve 30 funcionários, você veio legal. De repente você faz, pum, negócio 250. Eu acredito que foi assim, não foi? Cara, foi um pouco disso. A gente, até 2018, a gente tinha 30 pessoas. Era mais ou menos isso. Você tem o número? Sim. 30 pessoas. 2018, 30 aí. Vou falar 6 agora, anota aí, 6 números aí pra jogar um. Cara, mais ou menos isso, 2018. 19, a gente deu um salto. A gente já foi pra 90 pessoas. Então, triplicamos. Sim, já é. 2020, cara, a gente ficou, a gente estabilizou. Foi o ano que entrou a pandemia. A gente falou, cara, o que vai acontecer? Ninguém sabia o que ia acontecer. Né? E aí a gente falou, vamos segurar. E aí o que a gente fez, cara? Basicamente a gente cortou os investimentos que a gente tinha pra crescer e falou, vamos manter. Perfeito. Nos estruturamos, nos mantivemos. Chegamos no final de 2020 aí com 100 pessoas. Então, ok. 2021, cara, final de 2021 a gente dobrou. A gente foi pra 200 pessoas. E agora a gente já tá em 250. Então... E qual é o plano, assim? Tá, e agora já tá... Pelo jeito que você falou, o negócio ainda vai longe. Sim. Esse ano, cara, a gente não passa... A gente deve chegar em 310 pessoas. E a partir desse momento a gente deve não ter mais tanto volume de contratações ou de pessoas no time. Porque a gente começa a deixar a máquina cada vez mais inteligente. A gente começa a tirar o que as pessoas têm de processo manual, de atividade, pra que elas possam fazer outras coisas dentro da Ponto Mais. E a gente coloca cada vez mais tecnologia pra resolver isso. Mas hoje, pra você ter uma ideia, falando de grandes números, assim, a Ponto Mais hoje, ela tem mais de 15 mil CNPJs na carteira. Empresas que usam a gente. 15 mil clientes. 15 mil clientes. E que usam o nosso aplicativo por dia, são mais de 750 mil usuários no Brasil. Então são 750 mil pessoas que diariamente entram no meu aplicativo, pelo menos 4 vezes por dia, pra registrar o seu ponto, fazer o seu ajuste, acompanhar o seu banco de horas e assim por diante. Pô, dá até pra fazer um AdSense lá, dá pra fazer anúncio dentro do teu aplicativo. É uma das linhas, vamos lá, vamos chegar lá. Aí, eu tô malado. Também, também. E aí, cara, o que a gente tá olhando pra isso? A gente tem a capacidade, nos próximos anos, de chegar a pelo menos 65 a 70 mil empresas no Brasil. Que deve levar o nosso patamar e ir pra mais de 3 milhões de usuários. Você fala, cara, é muita gente. É muita. Só que, no Brasil, existem 34 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada. Então a gente tá falando de 10% ainda do mercado. Então tem muita coisa pra gente fazer, tem muito trabalho. E cada vez mais a gente quer fechar essa oferta pro RH. Pra fazer com que o RH tenha uma solução cada vez mais completa, utilizando a nossa plataforma. Pelo que eu fiquei sabendo, vocês entendem. Acho que o que deu certo, não sei, eu também vou fazer um chute. Acertei os 30, eu vou fazer outro. Boa. Deu coragem, né? Deu coragem. Agora que eu acho. Aí é o seguinte, como é que... Assim, o que deu certo, acho que vocês entendem o RH. O que eu fiquei sabendo, que apontou mais, vocês têm um plano de carreira muito legal lá dentro. O cara não estagna lá. O funcionário, ele cresce. E rápido. Sim. Se ele for competente, óbvio. Claro. Isso é muito legal. Isso é entender a cabeça do RH que te contrata. Acho que por isso que teve esse crescimento tão certo. Tô errado? É, não, Daniel. Acho que você tá bom de chute aí hoje. Vou pegar os teus seis números lá. Eu preciso de 50 pessoas, eu já tenho. Cara, mas assim, ó. Isso vem um pouco pelo meu histórico e isso vem um pouco pelo que eu acredito. Um pouco do histórico por quê? Eu sou contador de formação, de contabilidade. Comecei minha vida profissional com 14 pra 15 anos trabalhando em escritório de contabilidade. E eu tive a felicidade de trabalhar com departamento pessoal. E uma das coisas que eu fazia com departamento pessoal na contabilidade era fazer apuração do cartão ponto dos clientes do escritório, que vinham na mão. Eu já achava aquele negócio... Arcaico. Arcaico pacas, assim. Eu já falava, cara, não é possível que a gente faz isso. Mas, enfim. Por que eu achava que aquilo não fazia sentido? Porque às vezes eu pegava o cartão ponto do Daniel lá e parecia, sei lá, cinco dias você vai marcar ponto. Falei, pô, vamos meter foto aqui, né, o cara não veio? Deu ligar pra empresa e falei, cara, o Daniel, ele realmente faltou? Ah, não, coloca qualquer horário, aí não... Então, tudo bem. Por que que existe esse negócio, então, cara? Beleza. E aí eu trabalhei muito com departamento pessoal. Depois, tava com 18 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia aqui de Curitiba. Que foi minha grande escola. Fiquei seis anos lá. E eu comecei a entender como tecnologia e RH andavam juntas. E quando eu recebi a apresentação do projeto da Ponto Mais, falei, cara, é isso. Vou juntar. Vou juntar as coisas. Faz muito sentido. E aí eu falei, pô, é esse negócio. Isso vai funcionar. E eu já conheci o cliente porque eu tinha vivido essa realidade. Eu sabia como isso era. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a gerar conteúdo, a gente começou a gerar muito conteúdo pro RH. Falei, cara, se eu tô gerando conteúdo pro RH e eu quero ser referência, relevância pra esse público, eu preciso saber do que eu tô falando. E mais do que saber, eu preciso fazer. Exato, isso que eu ia falar. Não só fazer na bonita no Instagram, mas praticar. Tem que fazer isso. Porque senão, pô, o que os meus colaboradores iam falar? Falar, pô, o Henrique vai lá e fala um monte de coisa, mas aqui não é bem assim. Então, pô, é esse o negócio. E, cara, eu, diferente de muito empreendedor, porém, eu não sou empreendedor de palcos. Eu não sou esse cara. Então, quando a pessoa me chamava, me dá uma palestra. Falei, cara, vamos lá bater um papo. Palestra, não sou palestrante. É tempo que você não tem essa pegada, né? Não, não tenho. Não sou. Porque, cara, eu sou de executar a parada, sabe? Eu não sou o cara que vou ficar... Cara, primeiro eu executo, depois a gente conversa sobre tal. E aí, pô, dentro de casa, eu falei, é isso que a gente precisa fazer. De fato, desenvolver pessoas, transformar histórias, tem que acontecer dentro de casa. Se isso não acontecer dentro de casa, eu não posso vender isso pro mercado. Exatamente. E aí, sempre foi esse o nosso mote, sempre foi esse o nosso trabalho, cara. Hoje, eu tenho satisfação de ter 250 pessoas no time. Eu conheço todo mundo pelo nome. Eu cumprimento todo mundo, todo dia. Ah, que sensacional. Eu parabenizo as pessoas quando elas vão fazer aniversário, quando elas entregam um projeto, quando elas fazem tempo de casa. Eu tô com elas no dia a dia. Meu tempo, hoje, 80% é pras pessoas do meu time. E eu fiz com que o meu time entendesse realmente qual era o nosso propósito. Como é o desenvolver pessoas, como é o transformar histórias. E o nosso RH está totalmente alinhado a isso. Então, hoje, a gente tem uma quantidade de práticas que a gente já mapeou, Daniel. Está mais em 130 práticas de RH que a gente faz hoje na Ponto Mais. 130, gente. A gente tem um book disso, de coisas que a gente faz hoje para o colaborador, para os gestores, enfim, que vão ao encontro de nove pilares de desenvolvimento para as pessoas. Por isso, a gente é três vezes reconhecido pelo GPTW. A gente é a 12ª empresa melhor para se trabalhar no Paraná. A 28ª no Brasil, no nosso segmento. Opa, 28ª no Brasil? No Brasil, no nosso segmento. Então, cara, isso é fazer direito, sabe? Falar, pô, agora eu posso dizer para o mercado que realmente a nossa metodologia, a forma que a gente trabalha, funciona. E quando eu consigo ver um colaborador crescendo, consigo ver essa trilha, e principalmente ouvir depoimento deles falando, cara, eu sou um outro profissional, desde quando eu entrei no Ponto Mais até hoje, isso para mim é melhor do que vender, isso para mim é melhor do que ver o quanto eu faturei. E isso para mim realmente satisfaz, cara. Esse é o negócio meu. Você sabe que, engraçado, eu vendo ali, brincando, dadas as proporções, eu não tenho medo de crescer, nunca tive. Mas, cara, você não passou, teve um cagaço, tipo, meu, dos 30, pular para 90, você fala, meu, isso vai perder a mão. Tive. Eu teria esse cagaço. Tive. Eu teria. Fudeu, aqui eu vou, acho que eu não tenho um braço para ir, sei lá, eu não sei, daria um medinho. Dá, dá. A carreira do empreendedor ela é uma carreira solitária, né? Uma carreira que você não tem muito com quem trocar. Então, ela te desafia a você ter os teus receios, as tuas angústias, processar isso e transformar isso em ação para resolver. Sim. O empreendedor bom é aquele que sabe administrar administrar dívida e problema. E, cara, eu vou te dizer o seguinte, a característica é importante se entender no momento do teu negócio. e você entender que tipo de ferramentas você precisa naquele momento. Porque não adianta eu falar para você assim, não, pô, eu vou começar meu negócio agora e já vou dizer que a gente é fera. Cara, você está começando, não tem base ainda para dizer isso. Então, você tem que entender que tipo de empreendedor, que tipo de CEO, que tipo de empresário você precisa ser em cada momento do teu negócio. E, cara, eu tive talvez mais sorte do que qualquer outra coisa nisso, de entender esses movimentos. Hoje eu consigo dizer porque isso já passou, eu consigo entender. No começo, cara, o que a empresa precisava de mim era a execução. Eu precisava dar exemplo. Só mostrar para as pessoas o seguinte, cara, eu não vou te ensinar a fazer, eu quero que você olhe, me veja eu fazendo e quero que você faça dessa forma. Então, eu diria para você que até umas 20 pessoas eu estava nessa pegada de fazer. Cara, eu atendi a chat, eu vendia, eu cobrava o cliente. Chegou a cliente e me perguntava se o Hendrick era o nome do robô que a gente usava, porque, pô, eu comprei com o Hendrick, o Hendrick me dá suporte, ele que implantou, ele que me cobra. Eu falei, cara, é um pseudonome que vocês usam? E qual era? Era comigo. Então, pá, vamos lá e tal. Eu revezava com a galera, a gente não tinha time suficiente para atender o cliente no período do almoço, eu revezava. Então, sai você, eu fico aqui atendendo o cliente, daí depois eu... Cara, fiz muito isso. Era o primeiro a chegar, a última sair. Quando a empresa bateu umas 20 pessoas, eu comecei a sentir que... Eu comecei a barrar o crescimento da empresa. Porque as coisas todas passavam por mim. E eu comecei a ver, cara, que eu trabalhava a semana toda, segunda, sexta. Chegava sexta, eu estava exausto. E, cara, eu via que eu não tinha feito nada de novo ou de coisas que eu estivesse fazendo para a empresa crescer. Era coisa muito operacional. Falei, cara... Tem uma hora que você te reputou para poder ver de cima. Exatamente. Falei, cara, não dá mais. Foi quando eu comecei a trazer lideranças para o escritório. Falei, bom, preciso ter agora um coordenador, alguém que consiga me ajudar a fazer isso acontecer. Então, eu passei por uma primeira mudança entre eu executar para um momento de que eu precisava deixar as pessoas executarem. O pessoal vai delegar e ensinar elas. Isso foi até uns 90, mais ou menos, funcionou. Eu cheguei em 90, cara, isso não funcionou mais. Parecia que, cara, a coisa começou a virar de volta, um problema, todo dia, de coisa para arrumar. Falei, cara, de volta, a gente começou a parar de crescer e ficar olhando para os probleminhas dentro de casa ao invés de olhar para o mercado para o que o cliente precisa. E aí, eu precisei ter líder do líder. Eu comecei a trazer profissionais que já tinham passado por isso. Isso é muito característico na startup. Às vezes, a startup cresce mais rápido do que as pessoas conseguem se desenvolver. Não adianta eu falar assim, nossa, em um ano a pessoa sai de ser um assistente para ser um diretor. Cara, não existe isso. não tem como. Então, você começa a ter que trazer pessoas do mercado que já viveram isso para ter as ferramentas necessárias para que aquilo aconteça. Então, cara, esse acho que é o grande desafio, assim, é você conseguir se reinventar. Tempo todo, né? Tempo todo. Ah, mas eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Cara, dá certo se você quiser ficar daquele tamanho. Aí vai dar certo. Agora, se você quer crescer, se você quer voar para voos mais altos, você precisa mudar a forma com que você está trabalhando. Então, eu acho que a minha preocupação diária hoje, Daniel, é essa. É entender se a forma com que eu estou lidando, a forma com que o Hendrick é como CEO, para a empresa no tamanho que ela está é suficiente. E qual é o próximo passo? Então, eu diria para você que a minha inquietação ela é sempre nesse sentido. Cara, você falou de... Agora sabe um pouco do seu dia a dia, que chega, cumprimento todo mundo, sabe todo nome de todo mundo. Fala do seu dia a dia, agora é uma parte que muito me interessa. Você falou que lá é um ambiente muito divertido. Sim. E aí vai muito do meu... Eu acho que... Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Eu sempre fui muito... Sempre tive empresa, então, aqui, eu tinha equipe, ou... Eles são meus sócios, mas... Qual que é... Eu sempre, cara, eu era o problema. Eu era o problema. Eu atrapalhava a galera. Porque eu sou divertido. Eu chego, uso todo mundo, bato papo. Às vezes, as meninas ficavam aqui na edição e falavam, a bosta, não precisa trabalhar. Para de zoar. Sabe? Então, eu tomava esse porro da galera. Tipo, lixo o saco. Então, assim, eu... Só que é o seguinte, o clima daqui, ou de qualquer empresa que eu trabalhei, era incrível. Todo mundo amigo, todo mundo feliz. Galera, meu, eu trabalhava, fazia até hora essa por amor. Eu cheguei aqui de sábado, sem querer, fui pegar um negócio, eu vi, galera trabalhando, você está fazendo o que aqui? Eu não quero adiantar, não sei o que. Ficar um carinho, tinha carinho. Perfeito. A equipe tinha carinho. Isso eu acho muito mágico. Agora, eu não sei, com a equipe eu nunca tive problema. Sempre todo mundo entregou, bonitinho. Eu geri o negócio, meio que, sem muito fervor, sem nenhum, pelo contrário, só meio que na zoeira. Só que eu não sei se isso, às vezes, me atrapalhou um crescimento. Esse meu comportamento extremo, extrovertido, feliz, porque eu pensava assim, penso assim. Penso ainda. Pô, o cara vai passar oito, minimamente oito horas aqui dentro. Tem que ser um ambiente legal pra caralho, porque se o cara ficar chato, desanimado, cara, chegou um tempo que eu pus videogame aqui, pra galera jogar. Eu tive que tirar, não por causa dos funcionários, tive que tirar por causa do cliente. O cliente chegava aqui de vez, gravar os vídeos, cara, eu não quero videogame com a galera. Eu falei, não, para, chega, eu joguei fora. Não aguardei, né? Então, assim, me diz você que tem esse ambiente divertido, qual é a linha tena disso, não se perder, que eu acho que eu me perdi? Cara, bem legal a tua pergunta, e eu acho que realmente isso acontece. A galera sempre olha só a parte do topo do iceberg, não olha o todo. E às vezes o topo do iceberg, a gente gosta de contar o que é legal, o que é divertido, mas tem muita coisa por trás disso. Sim. Então, eu acho que assim, você tem que manter o clima, a cultura nesse sentido, mas você tem que ter ferramentas que profissionalizem o teu negócio. Então, metodologia. Então, cara, a gente se diverte, a gente brinca, a gente tem o happy hour lá, que é o nosso brinde, toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, cinco e pouquinho da tarde, as áreas param. Eu tenho uma cervejeira lá na frente. Amanhã é sexta, né? Eu tenho uma cervejeira na frente da minha sala, a galera vai lá, pega uma cerveja e tal, a gente brinda, comemora o que aconteceu naquela semana. Já sou o BR, eu quero trabalhar lá. Tá bom, né? Eu quero trabalhar lá. Eu já me convenceu. Tá bom, tá bom. E, cara, então tem tudo isso. E a galera fala, pô, que legal e tal. Mas, cara, além disso, tem muito trabalho. Tem muito trabalho no sentido de que, beleza, quando a gente não tá fazendo essa festa, a gente tá lá discutindo qual é o nosso planejamento estratégico, quais são as metas que a gente tem que entregar, quais são as ações que a gente tem que fazer pra entregar essa meta. Hoje a gente tem um plano de OKR, uma metodologia voltada a objetivos e resultados chaves da empresa, onde todos sabem. Todos. Desde mim, até qualquer outra pessoa da empresa. Traduzindo, isso é o que? É um prêmio ali? É tipo um objetivo? É um objetivo. Tá. É um objetivo. Então, a empresa, ela tem cinco grandes objetivos no ano, cada área tem as suas metas pra chegar nesses objetivos. E todo mundo tem isso muito claro, cara. Isso é legal. Todo mundo tem muito claro. Então, assim, não é assim, pra onde você tá indo? Se você perguntar pra qualquer pessoa da Ponto Mais, quais são os objetivos da Ponto Mais, independente da função dela, ela vai saber te dizer. Que legal, cara. E ela vai te dizer o que a gente tá construindo pra chegar lá. Então, é esse o caminho. É você conseguir conciliar isso. Entender que metodologia, ela existe e ela nos dá o método pra chegar até lá. Agora, como vai ser essa caminhada? Você escolhe. E a gente escolheu fazer uma caminhada divertida. Mas nunca perdendo o que a gente tem que entregar. Então, a gente não faz com que seja um oba-oba. Ah, é festa, não sei o quê. Tem tudo isso. A gente adora uma festa. Mas, cara, tem e a gente tem que entregar o nosso resultado. E todo mundo tem esse comprometimento. Então, eu acho que eu não errei tanto, porque todo mundo entregava, não tinha problema com a galera. Nunca tive. Mas eu acho que isso me fazia perder, entendeu? Eu. Eu acho que o problema era eu. Não, galera. Eu acho que me... Imagina se eu entro numa empresa hoje. Vocês me conhecem. Eu entro no escritório, tem 250 pessoas. Vocês me conhecem muito bem. Quatro horas da tarde, da terça. Vamos abrir essa cerveja aí. É uma puta festa aqui. Trancava a porta. Ninguém sai aqui. Nós vamos zoar. Eu ia fazer isso, certeza. Então, cara, acho que assim, a questão do equilíbrio, ela é importante. Você conseguir ter isso muito claro faz com que você tenha mais chances de chegar no sucesso. E pra todo empreendedor, assim, cara, acho que o primeiro etapa da execução é importante. Não tente empreender em algo que você não entenda. Ah, isso eu sou total a favor. É, tipo, cara... Por quê? Porque no começo você tem que executar, cara. Você tem que ser o cara que faz. Exatamente. Porque o exemplo é o que arrasta. Então, se você não tá fazendo... Exatamente. É, pô, quem é você? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E depois, invista nas pessoas. Porque as pessoas vão defender o teu negócio. Cara, se fosse só eu, você acha que eu conseguiria tocar 15 mil clientes, 750 mil usuários? Jamais. Mas hoje eu tenho 250 ponto makers, assim que a gente chama quem trabalha lá, que são guardiões da nossa cultura e que defendem a ponto mais tão melhor do que eu defendo. de pessoas que falam cara, tô aqui e não abro. Uma das maiores satisfações que eu tenho, Daniel, a gente faz um on-board, assim, quando o colaborador chega ele passa por uma imersão de ponto mais. Ele fica no mínimo duas semanas recebendo conteúdo, conteúdo e o que é ponto mais, como é que funciona, como que são os processos, enfim. E aí depois disso ele senta realmente pra trabalhar, como a gente brinca. Cara, depois de um mês eu tento conversar com todo mundo, falar, cara, e aí? O que você tá achando? Porque, pô, você tem uma expectativa quando você entra num lugar de trabalhar, né? E aí? O que você tá achando? E cara, eu tenho quase 100% dos comentários dizendo é muito mais incrível do que eu achei que seria. Pô, você é animal. Cara, você tá me falando isso, me permita, porque assim, eu não conheço a tua empresa ainda, eu vou conhecer sexta-feira, cinco e meia da tarde. O podcast vai ser gravado na sexta. Na sexta, certeza. Você grava das quatro às cinco e meia, bora. É isso, é isso. Cara, mas me lembra, eu fiz muito trabalho pra Vivo. Sim. Eu fiz muito vídeo pra Vivo. Legal. E me lembra, você falando me lembra, aparece muito a Vivo. E a Vivo, porra, é gigante. Sim. É da Telefônica, do Google Telefônica. Cara, deve ser igual, até melhor, capaz. Eu ia lá na, dentro da Vivo, do prédio da Vivo em São Paulo, cara, a galera que trabalha lá, desde o funcionário da loja até a galera do escritório, cara, eram fãs da empresa. Amavam trabalhar lá. Amavam, tinham amor. Era um negócio que eu via e falava, cara, como pode, né, cara? A galera, eu não entendi isso na época, era bem mais jovem, falava, cara, que amor pra trabalhar numa empresa. Eu falava, o que que eu tô cagando? Eu tinha esse preconceito de falar, meu, que puta amor, o salário deve ser muito alto, cara, e era genuíno, assim, todo mundo era fanático por trabalhar lá. Porque sim, a Vivo fazia muito do que você faz, cuida da galera, tratar bem a equipe. Isso é, então eu já fico imaginando que a Ponto Mais é muito dentro desse quadro, o que é bem difícil. É difícil, cara, e tem que ter constância, Daniel, acho que esse é o negócio, assim, principalmente, e a autenticidade entre o que você diz e o que você faz. Acho que isso é, a gente às vezes fica assim, ah, não, mas, ah, então você é o dono do negócio, você pode chegar mais tarde, você pode ir embora mais cedo, você pode fazer o que você quiser. Não é o primeiro erro do cara que é empreender. Cara, esquece, não é isso. As pessoas, de volta, o exemplo é o que arrasta, cara, então, as pessoas têm que te ver numa figura de inspiração, não numa figura de chefe. É. Se ela tiver com aquele negócio e dizer, não, preciso ir lá porque eu tenho que mostrar um negócio para o Hendrick, pô, ferrou, cara, não é isso que eu falei. A galera tem que falar, pô, cara, ter oportunidade de mostrar um negócio para ele e com isso, com os feedbacks, vou me desenvolver e vou ser um profissional melhor. É esse o negócio. Então, é isso, cara, acho que é essa pegada que faz com que a coisa aconteça e as suas pequenas ações do dia a dia. A galera acha que não, é só fazer um discurso bonito no aniversário da empresa que está tudo certo. É, uma galera faz isso, uma galera faz isso. Não é, cara, é no dia a dia. Então, quando eu passo, eu cumprimendo todo mundo e pego na mão de todo mundo, eu sei o nome de cada um e consigo olhar no olho de cada um e saber quem é a pessoa, cara, isso para as pessoas tem um valor absurdo, assim, e faz com que eu tenha uma sensação de realização porque eu sei que eu estou montando ali os guardiões, as pessoas que vão ficar na Ponto Mais, que vão crescer e que vão se desenvolver e vão cuidar bem do meu cliente. Como que eu quero que ela cuide bem do meu cliente se eu não cuidar? Exatamente. Então, é esse o negócio. É tipo a corrente do bem, né? É isso, cara. Você trata ela bem, ela tem carinho por você, a admiração, naturalmente, ela vai falar, jamais vou fazer com que ele fique mal com o cliente. Isso é... Olha como isso é simples. Isso é simples. Total. E por que a galera não entende isso? As pessoas não, tem grandes empresas não entendem isso. Porque não é fácil de fazer isso no dia a dia. As pessoas conseguem fazer isso por um dia, por uma semana, por algum período. Mas fazer isso como essência e você ficar seis anos fazendo, é outra coisa. Ah, exato. Então, as pessoas até entendem, mas conseguir ser assim não é essência. Porque tem que ser genuíno. Tem que ser, cara. atuar, fingir, porque é como se fosse um estratégico. Tem que ser outra pessoa. Cara, eu tive a minha primeira gestão de time, vamos dizer assim, numa empresa que eu trabalhava com 19 anos de idade. Cara, eu era muito babaca. Sério? Mas muito babaca. Agora eu vou bom. Vai lá. Cara, era porque, putz, eu executava muito bem o que eu sabia fazer e eu queria que a galera fizesse no mesmo pace que eu fazia a coisa, cara. E aí, porra, eu era muito idiota, assim, porque eu não entendia que as pessoas tinham velocidade diferente, que as pessoas tinham um padrão de qualidade diferente e eu não soube desenvolver as pessoas pra isso. Pra mim era muito assim, cara, é só fazer isso aqui, meu, por que você não tá fazendo? Eu sou idiota, por que você tá venda na cara? Você é besta. Eu tinha três pessoas, eu demiti as três. E aí eu fiquei sem equipe e me ferrei, porque eu tive que fazer um negócio, né? Então, cara, eu fui muito idiota, assim. É normal, 19 anos, todo mundo pegou um cartãozinho de visita mais importante e já começa a ficar babado. É, e aí eu comecei a perceber muito isso, falei, cara, não pode, assim, não é o poder que... Não posso deixar o ego fazer isso acontecer. E uma das coisas que eu tirei da minha vida, cara, foi muito esse negócio do ego. E é por isso que eu não fico dando palestra, não sei o que, blá, blá, blá. Putz, não, cara. Então, tô aqui porque o Luan me chamou, a esposa dele trabalha comigo. Então, eu falei, pô, vou lá, cara. Obrigado, cara. Agradeço a Yasmin. Pô, falei, vou lá, cara, vou lá, vou lá, porque é uma coisa, tá no nosso negócio, mas não é uma coisa que eu quero ficar me promovendo, não sei o que. Cara, é muito pra bater esse papo, pra gente estar junto. show de bola. Eu acho que a gente tem muito, uma coisa que é muito natural minha, assim, eu gosto muito do give back, assim, é o devolver, assim, é o... Quando eu era pequenininho, na Ponto Mais, a gente tinha três pessoas, duas pessoas, tava nessa fase lá, começando, a gente tava dando um co-working e a gente... as empresas, né? É. E tinha algumas que já eram melhorezinhas ali, já tava um... Tava começando a subir. começando a subir. E aí eu falei, porra, que legal, né, cara? Vou bater na porta dos caras, vou perguntar como é que os caras fazem, porque, porra, vou copiar, né, velho? É isso? E eu batia, os caras fechavam a porta, velho. Nossa. Então, tem muito esse negócio também, que a galera ficava assim, ah, não, porque o co-olho, tu não vai trocar. Não, não foi bem assim. E, putz, cara, isso naquele momento, eu falo, cara, se eu der certo, se o nosso negócio der certo, eu vou fazer questão de devolver. Eu vou fazer questão de falar com as pessoas, de trocar ideia, não vou fechar a porta. Isso é lindo. E eu tento fazer muito isso, assim, cara, e acho que essa inspiração é que faz com que o time esteja motivado, que as coisas aconteçam, é isso, assim, sabe, cara? Eu acho que é ser realmente autêntico, não fazer as coisas por fazer, mas porque tem que ser de você mesmo. Se não for, cara, esquece se a coisa vai ficar forçada. Tem muita gente, eu já relacionei, eu não sou assim mesmo, juro, mas é pelo contrário, eu faço o oposto. Mas tem muita gente que fala, ah, tomou muita porrada, muita gente desacreditou, ah, você não vai conseguir. Aquele papo ali, que o empreendedor relata, a própria família não apoia, que a pessoa vence, e depois ela quer jogar na cara que eu venci, ou bater na porta de amigo, de inimigo, de concorrente, falar aqui, ó, fudeu sua foto. Cara, eu acho isso horrível, mas muita gente faz isso. Sim. Eu sou o contrário. Eu sou o cara que, mano, eu tô crescendo, deixa eu ficar quieto pra ninguém notar. Deixa eu ficar escondido. Se o meu profile, eu tô tal, né? Se o meu profile, eu fico aqui, ó. Eu fico, eu famoso como quieto, né? Você fala, deixa eu ficar quietinho aqui na minha. Você passou por isso, de gente falar, ah, né, não vai rolar, e não te deu. Chega a dar a vontade, mas você segurou essa onda? Teve? Aconteceu? Teve, cara. O que que acontece, né? O nosso negócio, ele é extremamente regulado, né? Então, quando a gente surgiu lá em 2016, existia uma zona cinza na legislação sobre o que a gente fazia. Entre, não, eu obrigatoriamente preciso ter um relógio ponto, ou eu posso ir pra um modelo totalmente independente disso, totalmente tecnológico. Existia uma zona cinza na lei ali. Assim como existia quando o Uber entrou aqui, como, enfim, as plataformas aí de saúde entraram. E que a gente acreditou muito em, cara, vamos tentar provar pro poder público, pra quem faz as leis, que o que a sociedade quer é algo mais inovador. E foi nessa linha que a gente andou. Só que desde quando a gente começou até isso acontecer, foram dois anos e meio, e pra que isso realmente sacramentasse, foi agora, no final do ano passado. Então, cara, nesse período de tempo a gente escutou muita coisa, de canetada, de, cara, já tem gente que faz isso desde 40, desde 1940. Você não vai conseguir, cara, os caras já estão aí há muito tempo. Os caras já tem, já estão fazendo, você não vai conseguir inovar nesse mercado. É muito limitado, você vai ter que dar só de ponto. Cara, ponto é um negócio muito pequenininho, você não vai pra frente. A gente ouviu muito, eu participei de algumas rodadas de aceleração, de pitch na empreendedora, aí do negócio, pitch, pô, fazer pitch toda hora. Você fala, cara, esse negócio não vai dar certo. Investidor falando pra você. Investidor, muita gente. E aí, cara, é engraçado isso, porque depois que isso deu certo, teve muito investidor voltando, falando, cara, vamos conversar. Vamos falar, não, é um triplo agora. E eu conversei com todos eles, cara, mas aí chegava um momento que falava, cara, não faz mais sentido, né? E muitos investidores falaram, puxa, eu perdi o timing de vocês, vocês cresceram mais rápido do que eu consegui acompanhar. E, pô, isso pra gente foi legal, assim, então, e aí, essa sensação, claro, ser humano, você fica, tipo, pô, mexeu com o meu brilho, já é bom, mas, mas, cara, assim, tipo, no geral, eu tenho conseguido manter bem esse, esse clima de, cara, vamos lá. Porque não isso nada compensa, a gente pensa, a gente dá daquela, faz que, mas no fim das mãos, você fala, cara, isso é pequeno demais. E eu sou muito cara de falar, cara, eu vou provar que a execução, ela compensa e faz isso acontecer. Não pra gente jogar na cara depois, mas é uma coisa pra mim mesmo. É, não, é pra satisfação pessoal, eu quero fazer isso. Realização pessoal. Eu quero fazer isso, é isso. Cara, eu adorei esse papo, de verdade, gostei muito, porque eu gosto muito da Universidade da União, mas uma empresa do tamanho ficou a sua, sensacional, virei fã, cinco e meia da tarde, na sexta, principalmente. Cara, valeu demais, eu sei que isso é correria, que tem muita dedicação, e brigadão por ter vindo bater esse papo comigo aqui. Espero que vocês aí, a galera da Ponto Mais, curtam muito esse vídeo. Eu quero mais 250, quantos inscritos temos agora? Eu vou contar, 250 inscritos aqui, tem que chegar lá. Olha aí a Ponto Makers, desafio lançado. 250, novos inscritos de 250 likes. É isso. No mínimo. No mínimo. Combinado? E compartilha com a família aí, pra ver que empresa legal você tá trabalhando, cara. Ah, não, falei, deixa eu falar aqui rapidinho sobre o Centro Europeu, que eu falei que ia contar mais pro fim. Nós também estamos inovando no podcast. Também estamos inovando no podcast. Nós vamos fazer o Curitiba Podcast afora. Então nós vamos ter um evento dentro do Centro Europeu. A gente vai levar o Curitiba Podcast dentro do Centro Europeu. Que dia? Vai ser dia 4? Vai ser uma maratona de 6 horas ao vivo, onde eu vou entrevistar toda a galera, 12 pessoas, 12, os principais do Centro Europeu. vão bater papo comigo durante uma maratona lá. Vai ter plateia, DJ, vai ser um puta evento legal. Então fica ligado, dia 4, que é um sabadão, vai começar às 3 da tarde, né? Maratona só com a galera top do Centro Europeu. Vai ser incrível esse evento, o primeiro Curitiba Podcast é fora. Nenhum podcast fez isso, eu sou o primeiro. O Flo inovou? Hã? Ah, eu errei? É dia 2? Dia 2 de abril. Corrigiria. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de corrigir. Dia 2 de abril, é sabadão, né? Vai ser 6 horas de live, um bate-papo, uma grande festa lá. Nossa, eu falei, grande festa? Esse é um evento legal. Super legal, cara. Obrigado. Foi um baita prazer gravar contigo. Obrigadão, cara. Super legal trocar ideia. A gente tem um estúdio lá na Ponto Mais, super convidado pra gravar um podcast com a gente. De sexta. Numa sexta-feira, óbvio. Grande abraço, cara, e que a gente possa fazer mais coisas como essa e levar inspiração aí pros empreendedores curitibanos. Vamos que vamos. Valeu, galera!